E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, acabou de encerrar a transmissão ao vivo, o Showcase do Paladins, onde a gente viu a nova campeã, Ayo, e a sua fiel escudeira, Luna, vamos dizer assim, né? Que é basicamente um pet da Luna, da Ayo, na verdade, e também várias novas skins muito legais, por sinal, com aquela temática de Lifeguard, né? Guarda salva-vidas, bem interessante, e é claro, esse vídeo aqui vai ser dedicado à Ayo, espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like no vídeo, e a gente vai comentar tudo o que a gente viu aqui sobre a Ayo, acompanhados dessa maravilhosa gameplay que foi capturada lá no Showcase, ok? Então galera, a Ayo é uma suporte, e a aparência dela, como eu já falei aqui, é bem clichê, é bem semelhante, lembra muito, por exemplo, a Maeve, parece que é um Ctrl-C, Ctrl-V da Maeve, Eu não me identifiquei muito com a aparência, eu achei que valeria mais a pena ser uma personagem um pouco mais apelativa para os primórdios do Paladis, como eu já disse aqui em diversos vídeos, um personagem mais caracterizado, não tanto humanizado assim, mas a aparência é só um detalhe, porque o que essa personagem tem de habilidades legais e divertidas, o meu amigo, olha, não tá no gibi. Então a gente tem que falar, iniciando aqui, de ninguém mais, ninguém menos do que a pet da Ayo, né, porque eu falo pet, mas não é bem pet, é uma companheira, né. Luna é o nome da sua companheira, e Luna, meus amigos, tem um par, tem uma infinidade de utilidades, ela é praticamente a nova campeã. Eu até, inclusive, me ousaria dizer que eu preferi, eu gostei, cara, meu coração está muito mais na Luna do que na Ayo, sério, eu gostei muito mais da Luna, eu acho que ela merecia ser o próprio campeão, mas tudo bem. A Luna, meus queridos amigos, para vocês terem uma noção, ela pode capturar pontos, sim, você pode clicar com o botão lá nela, deixa ela capturando o ponto e você fica escondido, curando seus aliados, deixando ela lá, afinal de contas, se ela morrer, você pode simplesmente sumonar outra dela, né. Então isso aqui foi uma mecânica muito interessante, extremamente interessante. Dependendo do talento, né, ou seja, a lendária que você esteja usando, Luna, ela pode focar em curar o seu time, né, os aliados, ela pode também focar em atacar os inimigos, atacar inimigos que você manda ela atacar, ou seja, você dá um target nela no inimigo e ela vai lá e ataca, dá um jumpzão lá no inimigo e ataca. Você também pode mandar Luna trocar de lugar, você meio que tem 8 segundos, depois de 8 segundos você pode mudar ela de local, isso é bom para você proteger ela, colocar ela perto do seu time ou colocar ela para atacar algum inimigo, é bem útil, inclusive, e Luna não tem tempo de desaparecer. É diferente, por exemplo, a Luna, a gente pode equiparar a um totem do Grok, a um totem da Inara, a uma torreta do Beric, porém todos eles, com o tempo, eles desaparecem, eles não são infinitos. Já a Luna é infinita, entre aspas, né, ela tem a vida dela, enquanto dura a vida dela, ela tá lá, então você pode acabar conseguindo manter ela no jogo sem deixar ela morrer, sem fazer ela desaparecer, hora nenhuma, basta que você cure ela, que você salve ela nos momentos apropriados, traga ela mais para trás, mais para frente, vai colocando, reposicionando ela. Mas claro, se ela morrer, nada te impede de você ir lá e sumonar ela novamente, se eu não me engano, são 15 segundos depois da morte dela para você sumoná-la. O que você consegue reduzir aí com o Cronos, de repente, seja interessante para ela. Como eu disse, você pode curar a Luna e mantê-la viva durante o tempo que você conseguir ou achar necessário, e também tem uma habilidade muito interessante, é que quando você chega a 200 de vida ou menos, ou seja, quando você tá ali à beira da morte já, você pode fazer com que Luna se sacrifique no seu lugar, restaurando um pouco de sua vida, e você também é teleportado para o local onde você deixou a Luna. Então, digamos que você tá em uma situação morrendo já ali, e você precisa trocar de lugar com a Luna, ganhar um pouco de vida e fazer ela se sacrificar. Então é uma parada meio, né, assim, estranha, pô, é da pena, né, de você ver a sua queridíssima amiga Luna morrendo, mas vale mais você vivo que você pode sumonar outra Luna. Eu achei aqui, inclusive, meus amigos, uma habilidade extremamente essencial, extremamente forte, inclusive, muito, muito forte e muito interessante. Falando agora um pouco sobre a arma, ela é uma espécie de arco sem flechas, usando apenas magia. É basicamente o que eu falei mesmo no meu vídeo de expectativas. Quem não assistiu o vídeo de expectativas, eu acho que ainda vale a pena você assistir lá. Tá aí no canal, é só clicar aí pra você assistir. E basicamente é isso mesmo, é um arco, só que usando magias. O disparo principal dela causa 400 de dano, e isso acorta e alonga a distância. Independente da distância que você tá, ela causa 400 de dano, pelo menos foi isso que eu consegui perceber nessa primeira gameplay de demonstração que a gente teve. Claro que quando a gente fazer a avaliação melhor lá no Paladins PTS, né, que é o servidor de testes, aí eu vou trazer com muito mais novidades pra vocês e gameplays minhas mesmo. Vai ser irado, irado. Você tem que se inscrever no canal pra você não perder isso daqui, cara. Então, os disparos são extremamente rápidos e a velocidade com que ela recarrega também é muito rápida. Isso aí eu achei até... Cara, imagina um combo dela com a Cassie. Imagina ela, Cassie e a Maeve no time. Maeve dispara as flechas muito rápido, as adagas muito rápido, a Cassie também tem um disparo relativamente rápido, e ela também é muito rápida, então seria um time extremamente... Que causaria um dano brutal em poucos segundos. É bem interessante isso daí. E a Ayo, ela tem um escape bem útil, né, e claro, não poderia faltar um suporte, tem que ter um escape, né, Se não tiver escape ele tá simplesmente morto, é... Onde ela salta para trás, mantendo a postura, e você ainda pode continuar atacando enquanto você tá saltando e fugindo. Então, por exemplo, você tá... Tem um inimigo vindo atrás de você, você pode simplesmente saltar para trás, como se fosse... Imagina como se você coloca uma bomba do BK, aquela bomba que te joga para cima, Você coloca nos seus pés você... A tendência é você soltar para trás, certo? Só que enquanto isso, você pode ir curando o time aliado, você pode ir atacando o próprio inimigo que tá te perseguindo, Você ganha também um escudo de algum... por alguns segundinhos, né, mas já é o suficiente para você evitar, por exemplo, uma possível morte, né, Digamos, se tá bem na... bem na... no último de suas vidas ali, você ganha um escudinho, já é alguma coisa muito boa, né, então é bem interessante. E por fim, galera, e não menos importante, a Ayo lança um poder sobre os seus inimigos, lançando eles para longe e causando 800 de dano. Então, isso é a sua ultimate. Eu achei a ultimate meio fraquinha em relação à criatividade da coisa, sabe? Ela foi uma personagem tão criativa nas habilidades comuns, quando chegou nisso, ela só faz empurrar e causar dano. Só que, presta atenção, eu não tô falando que a habilidade é ruim, eu só tô falando que é pouco criativa, isso não tem nada a ver com ser útil ou inútil. Muito pelo contrário, é uma habilidade extremamente forte. Pensa só, você... o seu time tá capturando lá, você tá... o time inimigo, na verdade, tá capturando o ponto, tá cheio deles lá no ponto, dominando, achando que já venceu a partida, né, tá 3x3 no 45 do segundo tempo. Você chega lá e manda essa ultimate. Todo mundo vai muito pra longe, mas muito pra longe mesmo e talvez isso seja o diferencial ali, sabe? Pra seu time, de repente, seu tanque que tá chegando, tá voltando da base, chega lá, captura e pega o ponto. Tava 99 a 99 e você vai lá e faz a diferença, né? É uma ultimate daquelas que salva a partida, mas também das que estraem a partida, se você não souber ou tá na hora certa, né? Então, meus amigos, é isso aqui que eu tenho pra trazer pra vocês de impressões iniciais da Ayo, a nova campeã suporte do Paladins. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e marque o sininho, porque ainda hoje, daqui a pouco, vai ter vídeo com as novas skins e tudo que ainda eu não falei por aqui. Beleza, galera? Então é isso aí, valeu, falou!